O Art mandou, todo mundo, vamos começar o próximo jogo, o Yoshi está pronto, o Art também, vamos começar o segundo jogo do melhor de três, se o Art ganhar agora, ele é o campeão, se o Yoshi ganhar, vai ter o terceiro jogo. O terceiro jogo. O primeiro sai desse jogo, Yoshi um, Art zero. É, Valdir, que jogão, hein? E que jogão, Didico, Didico, lá e cá, lá e cá, lá e cá, o primeiro que errou tomou. Exatamente, mostra que os dois têm habilidade e os dois têm a competência para ganhar esse campeonato, e esse jogo não está decidido ainda. E você pode perceber, Valdir, que no primeiro jogo, eu tinha notado aqui, o gol demorou quase um minuto para sair. Quase que o Yoshi faz. Em 30 segundos, então significa que os oponentes já se estudaram o suficiente e estão indo para a trocação franca. Olha, vou te falar que o Yoshi agora converteu mais 2 a 0. E você viu que o Yoshi tentou fazer a mesma jogada do Art pela lateral, puxando a bola para cima e descendo com ela, alisando a bola, mas ele não conseguiu porque o Art defendeu e converteu na sequência para o gol. Belo gol. Trocação franca de... a torcida está gritando, a torcida está eufórica. Os peixes estão em polvo rosa. Lá vai o Yoshi, manda para frente, será que ele vai tentar converter? O Art não deixa. Yoshi está ali. Ai meu Deus. 3! 3 a 0. O Yoshi está on fire, vai ganhar essa partida de qualquer jeito, mas ainda temos 3 minutos e 40, quase 4. Yoshi está com... Bloody eyes. Está com sangue nos olhos, Waldir. Ele abriu uma vantagem de 3 gols que até então a gente não tinha visto acontecer aqui no final do campeonato AWC de Rocket League. Ele abriu o seu terceiro olho? Não, uma vantagem de 3 gols, viu? Terceiro gol de vantagem. Mas a pergunta... Olha lá, veio o Art de zero, não vai. Que golaço, Duarte! Quando eu falei se ele abriu o terceiro olho, eu estava falando se ele abriu a sua visão. Agora ele está com o seu chakra no máximo. O chakra elevadíssimo. 3 a 1 é o Pacar. Que jogo, minha gente! Yoshi já ganhou na dividida, vai tentar pegar a bola, mas o Art não deixa, manda pra frente. Acelera, pega tudo que tem de boost pra tentar fazer uma jogada, mas a bola sobe pro Yoshi. Yoshi vai levando. Olha o contra-ataque do Yoshi, vai meter o come. O Art defesa! Agora é a vez do Art atacar, puxou pra parede, vai fazer o Hélio dele. É o Hélio que ele sabe. É o Hélio que ele gosta. Meu Deus, que golaço! É... É do Art! E que golaço, hein, Acá? Que golaço! Valdir, eu tenho dúvida. Eu tenho minhas dúvidas se o Art queria fazer o que ele fez. Ou se foi... Eu acho que foi proposital porque ele deu um toque pra frente, pra bater na parede. É, Valdir, que jogo que a gente tá vendo, hein? Lembrando que o outro jogo, o Art também então tava ganhando e ele virou, né? É verdade, a gente pode ver a mesma história sendo contada mais uma vez. Eita explodiu, começou o jogo sujo. Começou. E o Art não vai perdoar. Não perdoou, não perdoou o jogo sujo, mas tá valendo, tá dentro das regras. Isso tá dentro do jogo, ele pode fazer, apesar da torcida não ter gostado desse jogo sujo, né? Escuto vaias, escuto vaias. Mas o jogo é o jogo, né? A galera tá aqui, polvorosa, pedindo pênalti, hein? Porque foi dentro da área. Todo mundo pode fazer isso que... Ih, ih, ih. Ó o Yoshi, ó o Yoshi, converteu. Converteu na tranquilidade, que ele foi só, ganhou de medida, puxou pra lateralzinha e falou, não, vem pra cá bolinha, vem aqui, ó. E deu uma encaçapada pro gol. Que noite, meus amigos, que noite, que jogo. Uma noite memorável. Bola vai sobrar mais uma vez, será? Será? Errou! Meu Deus, Yoshi! O Yoshi errou. Ai, meu Deus. A bola tinha sobrado, era pra ser um empate. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Lá vai o Yoshi, vai tentar pegar a bola. Não, ele salvou, na verdade, eu acho. Ele salvou? Calma aí, é verdade. Ele salvou. Lá vai o Yoshi, anda pra cima. Ih, meu Deus. Nossa, vai tentar. Olha esse gol. Meu Deus, meu Deus. Defende a arte como pode. O que a gente está vendo acontecer aqui, Valdir? Olha aqui, jogo de chassi. Além de um jogo belíssimo, um freestyle de alta qualidade. Lá vai o Yoshi, meu Deus, que cabeçada. Meu Deus. Lá vai Yoshi, domina a bola. Eu já não tenho palavras pra lá. Meu Deus. Explodiu o Yoshi, falou aqui não. O Yoshi foi em direção ao gol, explodiu o Yoshi, vai. E vai colocar mais um em direção ao gol. Goool. É do Yoshi. Você está maluco? Você está maluco? Ai, meu Deus. Que jogo. Vamos ter o terceiro pelo jeito. E se continuar o placar desse aí. Vai o Yoshi, manda pra cima. Vai tentar. Vai tentar. Defende. Vai fazer um contra-ataque. É uma open-app pro Yoshi. Yoshi perdeu o tempo da bola. Ele vai ter que agora atacar com a defesa do Yoshi. Yoshi está na defesa. E o Yoshi está agitindo e vai fazer um contra-ataque. Yoshi acompanha. Já está na defesa. E o Yoshi vem na direção do gol do Yoshi. E foi pra cima. E vai na direção do gol. E o Yoshi. E o Yoshi ainda conseguiu tocar nessa bola em dedico. Ele pulou como um gato tentando pegar a sua bolinha no alto, mas não conseguiu. Bola no centro. 5x4. Meu Deus. Que jogo. Que jogo. Que jogo. Yoshi vai em direção do gol do Arte. O Arte consegue dominar a bola. Sobe e vai fazer o aéreo que ele sabe fazer e gosta de fazer. Mandou pra cima. Ai, meu Deus. E tá indo. O Yoshi vai preparar pra ataque e defesa. Tira, Yoshi. Tira, Yoshi. O Yoshi se compõe pra vai tentar fazer mais um ataque, mas tem que se compõe na defesa, dando chance pra Yoshi pressionar. Yoshi se mantém no gol. Prefere jogar tranquilo. O Arte vai em direção aéreo. Yoshi vem pra se defender. Ai, meu Deus. Passou. E gol de empate. Meu Deus. Faltando 14 segundos pro final do jogo. Lá vem o Arte e faz um... Coraço desse. Empata o jogo. Chama o Samu pra mim. Chama o Samu alguém. Olha, esse jogo não é pra quem tem problemas cardíacos, hein. Eu tô passando mal. Tava na dividida, Arte. Últimos 10 segundos. Yoshi tira. E a torcida conta junto com o relógio. Yoshi. Arte junta, meu Deus. Tira o Yoshi. Prorrogação. Prorrogação. Meu Deus do céu. Golden Go. Golden Go. Quem fizer, só explicando pra quem tá assistindo, quem fizer, ganha. Acaba o jogo. Lá vai o Arte. Tocou, meu Deus. Tirou. Ai. Ai. Lá vai o Yoshi. Yoshi vai tentar. Arte não deixa. Ele puxa a bola novamente. Yoshi tentou mais uma vez. Conseguiu cruzar. O Arte passou batido. Bateu. Meu Deus. Meu Deus. Vai ter o terceiro jogo. Meu Deus do céu. Caraca, moleque. Meu Deus do céu. Segundo jogo. Seis para o Yoshi. Cinco para o Arte. Vamos ter o terceiro e último jogo agora, hein. Vamos pra finalíssima, hein, Valdir. Que final. Que final. Didi. Que final. Que final foi essa, meu parceiro. Meu Deus do céu. Que final foi essa, Didi. Que final. Nossa, eu preciso tomar uma água. Só um minuto. Eu também. Parabéns pra você, viu, Yoshi. Parabéns pra você, viu, Arte. Caramba, jogo preciso. O que vocês estão fazendo essa noite é inacreditável. Inacreditável. Inacreditável? Que jogo. E que jogo. Que jogo. Habilidades dos dois lados. Ai. Caraca, mano. Eu, agora, eu não sei quem que pode ganhar. Pra ser bem honesto, juro por tudo, eu não sei quem pode ganhar esse jogo. Eu. E aí